Meu nome é Gabriel Broeto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Agora vamos lá, tem algumas coisas que a gente pode reduzir a carga tributária da operação jogando dentro da regra. E eu vou dar o exemplo aqui para o teu canal. Nós então vamos dizer que nós estamos operando em uma exchange estrangeira, com a minha movimentação financeira. Exchange estrangeira diz aí em 2180 que você tem que pagar imposto sobre o total da sua transação, sobre todo o lucro que você tiver na operação, depois da operação de lucros e prejuízos anuais. Na nacional são lucros e prejuízos mensais. Quando você for alienar, quando você for vender a sua vida, você for buscar o lucro, quando você for buscar o saque, você arrasta o preço médio, arrasta o custo médio da exchange estrangeira para dentro do Brasil. Então você, por exemplo, sai lá da sua operação na exchange X internacional e vem para dentro da Brasil Bitcoin, e vem para dentro de uma corretora nacional, faz a venda aqui, aliena aqui, se aproveita da faixa de importe de 25% de alienação e você pode usufruir de um lucro com tributação zero. Só que isso só vai saber utilizando, ou você tem muita noção do que você está se fazendo ali na mão, ou utiliza uma plataforma como a nossa para ter a dimensão dos seus lucros e prejuízos, dos seus investimentos ali, fazer esse acompanhamento da sua movimentação. Então vamos lá, qual é a regra de ouro? Por que eu digo trazer o preço médio? Você está numa moeda lá. Se você trocar essa moeda para depois migrar para o Brasil, estou operando com FET, aí nenhuma corretora brasileira aceita FET, aí eu troco FET para o STP. Eu gerei uma negociação lá fora que eu, como plataforma de contabilidade, tenho que apurar lá fora para depois você trazer esse teu STP que está dentro para fazer alienação, então eu vou olhar duas operações. Agora, se você está em BTC lá fora e vende a BTC dentro da corretora brasileira e utiliza a faixa de cortes de alienação, você pode sair do imposto zero. Então você está lá com 30 mil de BTC. Não mudou nada, trouxe a mesma fração de BTC aqui para dentro. Vendeu os teus BTCs com lucro de, sei lá, 2 mil reais. Então você não ultrapassou os 35 mil de alienação, você está com 32 mil. 2 mil de lucro dizendo, ah, mas eu tenho uma moeda lá que eu recebi a custo zero, trouxe aqui para dentro da Exchange Nacional a mesma fração, arrastando esse custo médio e ganhei 10 mil reais em cima dessa moeda que eu ganhei a custo zero. Qual é o meu imposto zero? Só que você tem que conhecer a regra do jogo e você tem que te utilizar de ferramentas, toda grande obra precisa de uma grande ferramenta. utilizar de uma ferramenta para poder fazer esses cálculos e te assessorar também nas suas decisões. A gente se fala em declaração, em contabilidade, em imposto do cripto. Mas sim, há uma margem que a gente pode utilizar, que é trazer da sua operação para o exterior ou então trazer para a sua hard wallet e fazer um swap lá dentro da própria rede da hardware. hoje em dia já tem kit de ramp, aquelas outras opções ali, faz a renda via o ecossistema ali da tua hard wallet e aí você vai ter direito a essa mesma benesse dos 35 mil de alienação para ter o teu lucro sem imposto. Então, vamos lá.